Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma proposta para os olhos, para uma maquiagem, gente, durante o dia Que seja para evento de casamento, festa de 15 anos, formatura Qualquer evento que você vá pela parte da manhã ou parte da tarde Apesar dela ter um pouquinho de preto e escurecer um pouco essa maquiagem Ela está bem esfumada e está bem sutil no lábio Eu coloquei um tom assim nude Para poder dar mais destaque ao olhar Vocês podem perceber que eu não coloquei um cílio assim dramático Como eu amo cílio dramático, eu não coloquei Eu coloquei um cílio que é do meio dos cílios para a pontinha aqui Do cantinho exterior dos olhos E ficou esse olhar assim, com esse detalhe assim, ó, na pontinha E também não está nada assim forte, gente Porque apesar de ser eventos, você precisa fazer uma maquiagem bem bacana Para que saia nas fotos Então essa foi a minha proposta de maquiagem durante o dia para eventos, tá, gente? Não é para o dia a dia não, né? Mas a pele eu também fiz para o dia Se vocês quiserem saber também um pouco mais sobre como preparar a pele Para durante o dia, para esses eventos Deixe comentários aqui embaixo que eu venho aqui fazer para vocês, tá bom? Então é isso Se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem aqui, ó E também saberem qual é o batom que eu estou usando Continue assistindo o vídeo Então eu vou começar com esse eyeshadow base aqui Esse aqui é da NYX Ó E vou aplicar em todo o cantinho interno aqui dos meus olhos Até a metade E vou subindo um pouquinho aqui, ó E vou dando leves batidinhas Para pigmentar bem esse tomzinho claro que a gente vai colocar aqui no começo Eu venho de novo com o restinho que sobrou no pincel E aplico mais um pouquinho aqui, ó E dou batidinhas Vou pegar um pincel Esse aqui de aplicar sombras E vou usar a minha paletinha da Lorac Essa daqui, ó E vou vir no tomzinho, gente Esse tom aqui, ó Que é o Creme Esse daqui E vou aplicar Flexionando aqui, ó O cantinho interno dos olhos E vou subindo um pouquinho com essa sombra Aqui, ó Para selar bem esse branquinho que a gente passou Agora eu vou vir com outro tom Que eu vou usar esse daqui Que é a Crystalline da Mary Kay Que é um tomzinho meio champanhe Vou vir com o outro lado do pincel Esse pincel aqui é o W906 da Macrylan E vou aplicar aqui também, ó No cantinho Flexionando bem E vou subindo um pouco com essa sombra Eu já aproveito para iluminar aqui debaixo da sobrancelha Já dou uma iluminada Agora eu vou vir com a minha paletinha da Lorac também E vou vir nesse tom aqui, ó Que é o Taupe E assim eu vou construindo, ó Eu vou aplicando Flexionando bem Vou apertando bem Deixando a mão mais pesada aqui no cantinho E aí eu vou subindo de levinho, ó Bem leve Para esfumar E vou tirando toda essa marcação Que vai ficando aqui, ó Pronto Agora eu vou vir Com a sombra Expresso da Mary Kay Essa sombra aqui Que ela é mais escura Vou pegar um pincelzinho assim, ó Esse aqui é da Contém o Grama E vou aplicar dessa forma aqui, ó Arrastando, ó E aí eu vou até o côncavo fazendo isso Quando chegar aqui no côncavo É aqui onde você sente seu ossinho Você não deixa subir Você para aqui mesmo, ó Agora eu vou pegar O mesmo pincelzinho Que eu estava usando E vou dar uma esfumada Aqui nessa bordinha Bem leve Pegar um pouquinho mais do marrom E vou concentrar aqui, ó Nessa parte aqui E vou esfumar Prontinho Agora eu vou vir Com um lápis preto Esse aqui é o da Toca de Natureza Ele é muito pigmentado, gente Ele é bem macio E vou aplicar aqui no cantinho Assim, ó Bem rente aos meus cílios Dessa forma aqui Como vocês estão vendo E vou subir um pouquinho aqui, ó Dessa forma como eu apliquei Vou pegar um pincelzinho Esse pincel lápis Esse aqui é da Vult também É o número 13 E vou começar a esfumar Esse lápis aqui Antes que ele seque, ó Esfumo bem Agora Eu vou pegar a sombra expressa Da Mary Kay Vou pegar um pouquinho dela E vou vir nas bordinhas Assim, ó Esfumando também, ó Bem nas bordinhas Desse preto Com a mão bem leve Com a mesma paletinha da Lorac Que é a cor preta Que é o tom black Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó E vou aplicar lá no preto Aqui do cantinho Só no cantinho, ó O primeiro pincel Que eu já tinha usado E vou esfumar Aqui no cantinho, ó Pronto Agora eu vou delinear O olho Eu vou pegar essa canetinha aqui Que é a Master Precise Da Maybelline Gente, essa caneta é ótima Eu sou apaixonada Porque é muito mais simples Muito mais fácil Delinear com ela E eu venho aqui Vou fazer um delineado Bem fininho Nada muito marcado E aí eu vou puxar aqui Um pouquinho a pontinha Assim Eu vou pegar O mesmo preto Que eu usei Da paletinha da Lorac A cor black aqui E vou aplicar aqui Bem no cantinho Esse delineado Essa pontinha do delineado Desapareça Tá vendo, ó Pra não ficar nada marcado aqui Exatamente assim Eu vou pegar É da Boticário Pra Capricho Que são os brilhinhos Que eles são Muito assim Sutil, sabe? É muito delicadinho E eu venho aqui, ó Só no cantinho, ó Onde tem O tomzinho claro E vou aplicar Eu não sei se aí no vídeo Tá dando pra ver bem Mas ele fica Muito bonito E fica muito delicado Eu vou usar Esse cílio postiço aqui Que ele é só Uma pontinha de cílio Como é um evento Pra parte da manhã Eu não quero nada Muito dramático Então eu vou Aplicar aqui Cola nos cílios Eu tô usando Essa cola aqui Que é da Yenvy É muito boa também Enquanto a cola Vai fixando ali Nos cílios Eu vou fazer A parte de baixo Com vocês Eu vou usar Esse lápis aqui Da Toque de Natureza Também Vou aplicar Dentro da linha D'água E vou sujar Um pouquinho Aqui pra fora Ele é bem pigmentado Também Eu vou pegar Esse pincelzinho aqui Que é o B124 Também da Macrylan E vou esfumar Abaixo aqui, ó Vou pegar O mesmo pincelzinho Lápis E vou pegar A sombra Expresso Da Mary Kay E vou vir aqui Nas bordinhas Também, ó Pra selar Esse lápis Todo dos meus olhos Vou usar Máscara de cílios Vou vir com o cílio Postiço E vou colocar ele Bem na pontinha Aqui dos meus olhos Só pra dar Um detalhe a mais Eu vou fazer um pouco De contorno Aqui, ó Eu tô usando Esse Rula Da By Benefit E vou aplicar Aqui, ó Vou vir com um pouquinho De blush Já passei corretivo Debaixo Dos meus olhos Que por sinal Eu tô usando Esse aqui da Natura Gente Que ele é muito bom A minha cor É o beige É o beige mais clarinho Em um evento Na parte da manhã Pode usar sim Iluminador Fica muito bonita A maquiagem Vou aplicar aqui Um pouquinho, ó Nas minhas têmporas Na pontinha Do meu nariz Desse lado Também E aqui no arco Do cupido Um pouquinho No queixo E um pouquinho Na testa O batom De hoje Eu tô usando Esse aqui Da Mary Kay Que é o Que é o Shell Da Mary Kay Ele é bem nude Eu amo Esse batom E assim Pra eventos Durante o dia Ele também Fica muito bonito Se você usar Durante o dia Porque ele tem Esse tomzinho Meio nude Esse aqui é cremoso Se você quiser Deixar um efeito mate Você pode colocar Um pouquinho de pó Translúcido Nos seus lábios Que ele vai ficar Com esse efeito mate Agora eu vou aplicar Máscara de cílios Pra unir Esse cílio Rostiço Com o outro E assim Ficou A maquiagem Para um evento Que você queira Durante o dia Pra festa De casamento Pra formatura Aniversário Gente De 15 anos O que vocês preferirem Assim ficou O resultado Ó Bem clássico Que você pode usar Durante o dia Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostarem Deixem comentários Aqui embaixo Não se esqueçam De se inscrever No canal Deixem um gostei Aqui pra mim Um like Aqui embaixo Aceitem sugestões Pra os próximos vídeos Se vocês quiserem Deixar alguma coisa Aqui embaixo Eu estarei lendo Todos os comentários Tá bom Muito obrigada Por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau